Olá, bom dia. Espero que todos sejam bem. Bem, vamos à continuidade ao segundo simpósio brasileiro de cálculo profissionário. Hoje nós temos uma convidada especial, a professora Carla. Ela é graduada em matemática aplicada na Universidade do Porto, mestre em métodos computacionais e ciências em engenharia na Universidade do Porto, em 99. Doutora em matemática em 2004 na Universidade do Porto. Ela é professora no Instituto Politécnico do Porto, trabalha com sistema dinâmico, epidemiologia, modelos de ordem inteira, simetrias, dentre outras linhas de pesquisa. Ela tem trabalhos com o professor Terreiro Machado, Balenu, Ivan Quistamovó, João Carvalho, e entre outros inúmeros pesquisadores. Ela vai falar um pouco sobre fractional calculus, pros and cons of applications to epidemiological models. Então, a professora Carla vai falar um pouco da sua linha de pesquisa e deixa eu colocar aqui disponibilizar. Então, sinta-se à vontade, professora. Viva, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores, ao professor Edmundo Capelas, pelo convite que me endereçaram. Eu tive muita honra em aceder, em aceitar. Eu não consigo vê-los, espero que me vão colocando questões ao longo da apresentação, apesar de eu só poder, depois, responder no final. Entretanto, os slides, como podem ver, estão em inglês, mas eu vou fazer a apresentação em português. Mas, com toda a certeza, vão conseguir perceber. Então, vamos falar sobre o cálculo fracional. E, como sabemos, tem havido, digamos, uma explosão, um crescimento exponencial da aplicação do cálculo fracional em modelos epidemiológicos. Habitualmente, o que se costuma fazer é, portanto, alterar ou substituir a derivada de ordem inteira pela derivada de ordem fracional, o alfa. Vamos ver que não será, talvez, a melhor forma de o fazer, mas ao longo desta palestra falaremos exatamente deste aspecto e focaremos-nos neste aspecto, além de outros, claro. Portanto, vamos começar com uma breve introdução à epidemiologia, muito, muito genérica, como é óbvio. Não há tempo. Depois, vou apresentar dois modelos. Um deles inteiro, que foi publicado recentemente e no qual eu trabalhei com o professor T. Reino Machado. e uma ex-aluna de doutoramento espanhola, Clara Burgos. E depois apresentarei algumas conclusões e, no final, deixarei, então, algum tempo para questões. Portanto, como todos sabemos, há epidemias e pandemias agora com o Covid-19, não é? Desde os finais de 2019 que todo o mundo está a sofrer, tanto em termos de saúde, como económico, como político. Este vírus veio causar o SARS-CoV-2 uma grande disrupção na forma de ser e de estar em sociedade, e no local de trabalho e em casa também. O HIV foi grave, uma doença mortal, até a década de 80, 90, até que finalmente apareceram os medicamentos antirretrovirais com uma eficácia e está cada vez maior a eficácia desses antirretrovirais, ou antivirais, como quiserem chamar. A hepatite C também foi uma doença que flagelou muitos milhões de vidas, e a hepatite B é exatamente a mesma coisa. Para a hepatite C já existe cura, desde há cerca de 3 ou 4 horas atrás, portanto, as pessoas já não morrem de hepatite C, os casos mais graves, e depois temos a diabetes mellitus, que é um distúrbio metabólico do nosso organismo, portanto, não é nenhuma infecção causada por nenhum vírus ou bactéria, é um distúrbio metabólico que consiste em que o nosso pâncreas não consegue segregar as células beta que permitem, portanto, desculpem, falta-me agora a palavra, mas é que permitem que o açúcar seja seja destruturado de alguma forma que o nosso corpo possa assimilar. Portanto, não há insulina, as células beta não conseguem secretar insulina para, portanto, conseguirem tratar dos açúcares no nosso sangue. Portanto, a epidemia, como sabem, como temos visto e já se torna um bocadinho cansativo ao longo destes últimos dois anos, está sempre nas notícias, aparecem-nos sempre os profissionais de saúde, com aqueles outfits todos cobertos, etc. E aparecem-nos também pessoas a trabalharem, como devem aparecer, como é óbvio, mas também devem aparecer os matemáticos, por exemplo, coloquei aqui um matemático que é bastante conhecido em termos de modelos epidemiológicos, que é o Alan Perelfan, trabalha no Los Alamos National Laboratory, nos Estados Unidos, e, portanto, ele tem contribuído e todos nós que trabalhamos com modelos epidemiológicos conhecemos e conhecemos o seu trabalho, assim como o professor Rui Ribeiro, que é um dos coautores dele, assim como, por exemplo, a cientista Emília Winnick, que está em Londres, desculpem, que está no Reino Unido, e, portanto, todos nós, ou a Linda Allen, que é nos Estados Unidos, trabalha em modelos estocásticos, epidemiológicos, e, portanto, todos nós vamos conhecendo estas pessoas que têm referência mundial, internacional, e que trabalham em modelos matemáticos e que têm ajudado, e, portanto, temos visto isso agora também no Covid-19, nesta pandemia, têm ajudado, portanto, a tomar medidas de mitigação e de supressão, medidas de saúde pública, para minimizar os efeitos nofastos das pandemias. Portanto, mas como todos nós sabemos, o primeiro modelo compartimental para epidemiológico foi o modelo SIR, e que foi desenvolvido ou apresentado por McHenrich e Kermak em 1927. Era um modelo simples, SIR, suscetíveis a infectados e recuperados, portanto, o que este modelo dizia era que todos eram suscetíveis, iriam, eventualmente, acabar por ser infectados, até um determinado limite, e depois o número de infectados iria diminuir e o número de recuperados iria sempre aumentar. Portanto, as pessoas aqui tinham, ao ser infectadas, tinham imunidade depois total para uma segunda reinfecção. Portanto, era dos modelos mais simples. Também existe o SIS ou o SI, também é muito simples esse modelo, que só consiste nos suscetíveis a infectados, e depois a pessoa volta a ser suscetível, ou seja, a imunidade não é total. Portanto, a pessoa pode ser reinfetada. E agora, então, o cálculo fracional. Eu já, ontem, penso que ontem já tiveram, assim, um bocadinho de história de cálculo fracional, eu consegui ainda ouvir um bocadinho por uma colega que fez uma apresentação. De qualquer forma, eu pensei em deixar aqui só, assim, umas breves notas. Tenho este senhor, Harold T. Davis, que é 1927, eu agora vou falar em inglês, não vou traduzir, está bem? Que diz que the great elegance that can be secured by the proper use of fractional operators and the power they have in simplifying the solution of complicated functional equations should more than justify a more general recognition and use. Portanto, nós sabemos que o cálculo fracional começou em, no século, finais do século XVII, certo? E com aquela, dizem, a famosa exchange letter, aquela troca de cartas entre o Leibniz e o Newton. Mas depois ficou, assim, um bocadinho adormecido, certo? E este senhor, já em 1927, dizia que valia a pena ir buscar novamente estas noções do cálculo fracional e aplicá-las. E, portanto, além destes dois matemáticos, o Leibniz e o L'Hôpital and Leibniz, também o Joan Bernoulli, o John Wallace, o Euler, o Lagrange, o Laplace, o Lacroix, o Fourier, todos eles deram ou tiveram algum contributo no cálculo fracional. E a primeira aplicação foi feita pelo Niel Sabel, em 1823, e foi para encontrar a solução da equação integral que surgia na formulação do Tautochrome. Depois, como eu estava a dizer, ficou um pouquinho silenciado. Nem após aquela frase, em 1927, portanto, teve algum impulso. Foi só em 1974 que o primeiro texto do Oldham e do Spanier apareceu, o primeiro manuscrito apareceu e que era totalmente devoted, totalmente... Ok, devoted ao cálculo fracional, nem sempre consigo, desculpem. E, portanto, aqui também em 1974, o Ross organizou a primeira conferência em cálculo fracional. Mais tarde, uns 13 anos mais tarde, o Samko, o Kilbaz e o Marichev, e esta tal Bíblia, ou a enciclopédia do cálculo fracional, publicaram este livro, o Fractional Integrals and Derivatives, Theory and Applications. Toda a gente conhece este livro, toda a gente que faz algum trabalho em cálculo fracional. Depois, isto aqui foi salvo o erro. Este pôster foi elaborado pelo professor Terreiro Machado, que conta exatamente, e depois, em coautoria, com a professora Virginia Kiriakoba e Francesco Maynardi, no qual eles desenvolvem aqui um bocadinho da história e aparecem aqui as fotografias dos autores, dos investigadores, que foram proficientes em termos de cálculo fracional. Portanto, porquê o cálculo fracional? Já sabemos que é aplicado em sistemas de engenharia, foi aplicado no cálculo das variações, ou está a ser, e continuará a ser, e controlo ótimo, na análise e no desenvolvimento de parte numérica, e depois aplicações na mecânica, na energia eletrotécnica, polímeros viscoelásticos, shells, tecidos animais, etc. E também, em termos de física, no plasma physics, também em imagem e processamento de sinal. Naquilo que eu estou mais interessada, e que está relacionada com aquilo que eu fazia antes de ter feito alguma coisa no cálculo fracional, portanto, em modelos inteiros, a mim interessa uma parte da epidemiologia. Portanto, já sabemos que as derivadas clássicas, as definições clássicas, são a de Caputo, Riman-Newville e a de Grunwald-Letnikov. Sabemos que existe aqui a diferença entre o Caputo e o Riman-Newville, é uma questão das condições iniciais. E, então, vou deixar assim aqui um bocadinho, e vou deixar aqui em dormar o cálculo fracional também, e vou-lhes apresentar, em primeiro lugar, o tal modelo desenvolvido com o professor Terreiro, e que foi publicado agora, agora, salvo o resto de mês, na revista Matelária, com o Methods in the Applied Sciences. E esse modelo é sobre o Covid. Assim, como eu já referi, não é? O Covid tem tido um efeito disruptor, para já não dizer devastador, em muitos países, ou, se quiserem, mundialmente, mesmo em termos do nível de mortes, e não só, também a nível da economia, da política, etc. E já surgiram, como nós sabemos, muitos, inúmeros modelos para a transmissão do SARS-CoV-2, que é o vírus que provoca a doença Covid-19. Portanto, esses modelos, alguns são de ordem não inteira, mas depois lá iremos, este é de ordem inteira, portanto, é um modelo que é compartimental, e que, portanto, é um modelo que nós derivamos a partir de uma modificação do modelo S-I-Q-E-R, ou seja, é um modelo que tem suscetíveis e afetados, pessoas que estão em quarentena e recuperados, e nós incluímos lá mais dois ou três compartimentos, como eu já lhes vou dizer. Portanto, não sei se conseguem ver, está aqui o modelo. Portanto, eu começo na classe dos suscetíveis, como é óbvio, a população toda está aqui, somos todos suscetíveis à doença, reparem, nós não tínhamos nenhuma, não tínhamos anticorpos, o sistema imunitário não tinha sido ainda sujeito a este vírus, e, portanto, não tinha desenvolvido nenhuma resposta, e, portanto, não havia anticorpos, não havia células T específicas, e, portanto, tivemos que o nosso sistema imunitário teve que se adaptar. Portanto, toda a gente é suscetível, a partir do momento que fica em contacto com o vírus, fica infetado, estes e esses são aqueles que sabem, passado x tempo, atenção, isto é um, esqueci-me de referir isto, isto é um modelo com atraso, porque, como nós sabemos, agora na variante Omicron não se passa isso, portanto, o tempo entre a infecção e o aparecimento de sintomas é mais reduzido, é cerca de três a quatro dias, é mais reduzido que o tempo de, portanto, o tempo em que, desde que a pessoa era infectada, como, por exemplo, a Delta, a variante Delta, até o aparecimento de sintomas, este tempo até ser infeccioso, desde ser infectado até se tornar infeccioso, era maior na variante Delta, entre 5.6 dias e 6, 7 dias, por aí, e, portanto, estes e esses são aquelas pessoas que sabem que estão infectados, portanto, começaram a ter alguns sintomas, por exemplo, e foram fazer um teste, e sabem. Depois há uns outros que são os assintomáticos e, portanto, se pesquisarem na bibliografia, estes assintomáticos são uma grande franja ou, portanto, daqueles que são, que têm contacto com o vírus. Portanto, havia, há estudos que dizem que esta proporção de infectados varia entre os 17, 20% da população até aos 40 e picos. Portanto, estes infetados são, de facto, um compartimento, constitui uma proporção muito importante da população que fica em contacto com o vírus. E isto porquê? Porque, reparem, apesar de, portanto, estes assintomáticos terem uma carga viral menor, não deixam de não conseguir infectar. E, portanto, por isso é que eles são muito importantes. Porque podem estar a infectar outras pessoas e eles próprios não terem conhecimento de tal. Aqueles que são conhecidos ou ficam em quarentena em casa, caso, portanto, os sintomas não sejam graves, ou então são internados e vão para o hospital. A partir daí, recuperam ou então morrem. A mesma coisa se passa aqui. Nós, neste caso, não fazemos ideia ainda. Será uma 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 percentagem reduzida, claro. Mas não sabemos qual é a percentagem de assintomáticos que faleceram. Será muito reduzida, dado que se são assintomáticos significa que não haverá risco para a saúde deles. E depois temos aqui, eles também recuperam-se, se bem que como não sabíamos qual é a proporção destes, portanto, esta aqui também quer dizer, recuperam todos, não é? Mas não sabemos exatamente quantos é que são. Portanto, este é o modelo, as equações diferenciais associadas ao modelo, como eu lhes disse, é um modelo com delay e, portanto, o delay está exatamente assim aqui. Quando passamos de ser suscetíveis até, portanto, até se ficar infeccioso, isto é, até haver carga viral, de forma que esta pessoa que esteve em contato com o vírus ou esta sejam capazes de transmitir o vírus a outros. Depois temos aqui os que estão em quarentena e depois os hospitalizados, os recuperados, dos que se sabem e os outros recuperados. Portanto, esta é só uma tabela com os modelos e aquilo que eles significam. Portanto, cá está o P, a taxa dos assintomáticos e o Q, a taxa daqueles que são hospitalizados. Portanto, fizemos o estudo normal, portanto, demonstramos que este modelo, portanto, é um modelo que é epidemiologicamente correto, isto é, porquê? Porque todas as soluções que começam com uma condição inicial maior ou igual a zero mantêm-se exatamente nesse, mantêm-se sempre iguais a zero. Calculámos o número de reprodução associado com aquelas, com aquele método que é extraordinariamente conhecido, bem conhecido, do Drich e do Otamod, que são as matrizes das novas infecções e de todos os outros, o LF e MV, e depois o R0 é então o raio espetral da matriz FV-1. Depois, calculámos a estabilidade do equilíbrio livre-doença, portanto, tivemos que calcular os valores próprios desta equação aqui, por isso calculámos o determinante, havia, portanto, há pocas matrizes A0 e A1 eram esparsas, como se podem ver, havia, portanto, valores próprios fáceis de terminar e depois só nos faltava, portanto, calcular os valores próprios desta matriz humanescente, portanto, para isso calculámos o determinante e após alguma manipulação chegámos a uma coisa deste tipo e, portanto, aquela equação é contínua, se eu considerar TAU igual a 0 pela regra Descartes, então, eu garanto que os outros valores próprios que estão ali têm parte real negativa quando o R0 é menor que 1, caso seja maior que 0, tenho que olhar para aqui, assumo por contradição que existem valores próprios complexos com parte real nula e depois mostro que isso não pode acontecer se o R0 for inferior a 1. Depois, simulamos o modelo, aqui podem ver para a primeira onda, por exemplo, o caso de Portugal, dos Estados Unidos e da França, como veem, as simulações do nosso modelo aproximam muito bem portanto o número conhecido, não é? Porque nós todos sabemos nestas coisas que, portanto, nem sempre os dados que nos são disponibilizados, seja em termos de número de infectados, seja em termos de pessoas hospitalizadas ou o número de mortos, tem algumas variações em relação, discrepâncias em relação aos valores reais, de qualquer forma, todos estes dados, o que diz data e estes pontinhos em azul foram obtidos de sites oficiais, portanto, tanto aqui em Portugal como nos Estados Unidos como na França vão buscar os dados que estão lá oficiais sobre a pandemia. depois decidimos fazer o fitting usando um como é que se chama? Usando uma rotina de otimização do PSO do MATLAB e o que fizemos foi, então, aproximar já a partir do momento portanto de março aqui em Portugal foi em março de 2020 que nós começámos a ter os dois primeiros casos e aproximar até o final de dezembro. Porquê que fizemos até ao final de dezembro? Porque depois aqui começámos com a vacinação e a partir do momento que se começa com a vacinação neste caso o nosso modelo terá que ser revisto e portanto já não poderia ser este modelo em particular que poderia ser utilizado para portanto aproximar os dados a partir de dezembro. e portanto fizemos isso também para a França para os dados oficiais do número reparem aqui já não é o número cumulativo mas é sim a variação do número de infectados ok? Ah, e como é que fizemos isso? Tal como o professor Delphine Torres disse que fez num dos artigos dele salvo erro considerámos uma média percebemos que não percebemos que às segundas feiras os dados não eram muito fiáveis porque havia um fim de semana e havia algum delay em lançar os dados etc e então considerámos que a quarta feira de cada semana seria o dia mais indicado para perceber as variações no número de infectados fizemos a mesma coisa para o Reino Unido também e para os Estados Unidos tudo até dezembro de 2020 e e portanto foi este o artigo se quiserem depois mais informação quais foram as conclusões que nós retirámos que o modelo não é assim tão complicado como isso é um modelo mais ou menos simples que conseguimos replicar o comportamento e a variação ah esqueci-me de dizer como é que isto foi feito e porquê reparem que temos aqui vários em todos eles temos subidas e descidas certo o que é que aconteceu por aqui portanto se forem ver e nós fomos ver isso claro fomos ver as medidas de mitigação e de supressão portanto as medidas públicas que os vários governos tomaram e para o controle da pandemia certo e fomos estudar então esses dados nesses vários períodos por exemplo aqui em Portugal como veem houve aqui um aumento extraordinário do número de infectados porquê porque aqui em outubro de 2020 o governo decidiu abrir portanto aligeirar as medidas de supressão e de mitigação ou seja as pessoas puderam sair andar sem máscara as escolas abriram e viu tudo conclusão como aqui ainda não tínhamos vacina estão a perceber portanto ainda não ainda não tinha começado o processo de vacinação o que é que aconteceu houve um brutal aumento do número de infectados como tinha que ser certo depois houve portanto isto foi de alguma forma catastrófico porque também aumentou além do número de infectados aumentou incrivelmente como é óbvio o número de mortes e então houve novamente por aqui salvo erro no início de dezembro portanto a implementação ou a reimplementação de medidas de supressão e mitigação portanto as pessoas foram para casa começaram a trabalhar em casa teletrabalho as escolas fecharam fisicamente e por isso é que houve depois outra vez esta diminuição do número de casos e portanto nós fomos estudar portanto essa alteração de medidas nos quatro países e portanto como é óbvio calculámos utilizando aquele algoritmo o PSO fomos calcular os valores dos parâmetros ótimos para cada um desses períodos agora um segundo modelo do qual eu lhes queria falar é o portanto já foi publicado em 2019 e estava relacionado com as implicações da diabetes na tuberculose na dinâmica da transmissão da tuberculose e vice-versa a diabetes como nós já sabemos é uma é um distúrbio metabólico e a tuberculose é uma infecção que é provocada pela micobacterium tuberculosis e portanto sabe-se com dados que existem na World Health Organization e por aí fora nessas associações que portanto há um a diabetes pode piorar portanto a dinâmica da tuberculose a parte clínica não é na pessoa que tem tuberculose e vice-versa e então como o número de diabetes está a aumentar consideravelmente pela portanto ausência ou quase ou pouca prática de exercício físico por uma alimentação desequilibrada a diabetes está a ter cada vez mais influência na vida das pessoas na saúde no estado de doença da pessoa e o que é que nós fizemos em relação a esse modelo também portanto além de queremos estudar a influência da diabetes na tuberculose e vice-versa também incluímos as como é que se chama as as estirpes que são multiresistentes às drogas ou seja aos antibióticos portanto aqui têm como é que a tuberculose pode levar pode levar ainda à intolerância da glucose fazendo portanto está aqui a ligação entre a tuberculose e a diabetes seria mais fácil perceber entre a diabetes e a tuberculose mas a tuberculose também influencia infelizmente ou lamentavelmente portanto a evolução também da diabetes mas portanto neste modelo em particular e como ainda não havia nenhum modelo até à data que estudasse e se quisermos incluir no modelo estas estirpes multiresistentes aos antibióticos portanto o modelo ficou assim um bocadinho crescidinho grande mas é fácil de compreender portanto temos aqui do vosso lado esquerdo os indivíduos que não têm diabetes e do lado direito são todos aqueles indivíduos que têm diabetes e o que é que está assim por aqui todos estes compartimentos aqui correspondem à tuberculose portanto temos indivíduos que estão no estado latente tuberculose e que avançam muito lentamente habitualmente são dois anos de estado latente temos outros que avançam muito rapidamente para o estado infectado ativo da tuberculose temos outros que reinfectam facilmente portanto daqui para aqui e no estado latente e temos depois outros que recuperam como é óbvio e outros que desenvolvem as estirpes multiresistentes aos antibióticos e estes são os piores e como é óbvio aqui são aqueles que têm maior taxa de mortalidade deste lado aqui são exatamente as mesmas portanto os mesmos compartimentos as mesmas classes só que deste lado os indivíduos além de estarem infectados com tuberculose portanto com a micobacteria tuberculosis têm diabetes também pronto e portanto o que é que nós estamos à espera estamos à espera é que os indivíduos deste lado tenham pior evolução em termos de doença tuberculose portanto estão aqui este modelo esqueci-me de dizer era de ordem não inteira e aqui surgiu-nos um problema que foi a maioria das portanto há muita gente que considera portanto a derivada aqui por exemplo a de Caputo e depois deste lado portanto não têm unidades digamos assim ou não consideram que as unidades dos parâmetros aqui que sejam alteradas e portanto o que com que essas pessoas ficam é com o sistema que aqui está no tempo elevado a menos alfa elevado a alfa desculpem e aqui portanto do lado direito das equações temos um tempo que é portanto é por tempo ou seja ou vezes tempo menos um portanto para evitar esse tipo de portanto de inverdade o que se fez aqui foi portanto os parâmetros que dependiam do tempo foi elevá-los a um alfa ora bem depois mais à frente falamos sobre isso portanto em termos matemáticos o modelo está portanto bem definido também já há agora outras versões em que o que se faz para evitar colocar deste lado os parâmetros elevados a alfa até depois por motivos de descrição epidemiológica é colocar assim aqui um termo muito próximo de um a multiplicar e depois portanto é uma e cujas unidades depois cancelam com estas daqui e portanto ficamos com um tempo menos um de um lado e do outro isso é mais digamos um truque matemático que se utiliza em que só se mexe do lado esquerdo da equação vamos ver mais à frente também portanto aquelas eram as equações para um primeiro grupo e estas é para o segundo grupo de diabéticos portanto estes são os não diabéticos e estes são exatamente das mesmas classes mas para diabéticos e depois fizemos aquilo que costumamos fazer sempre quando modelamos um sistema um sistema epidemiológico que é portanto verificar que toda e qualquer condição inicial que comece positiva se mantém positiva para todo o T maior que zero portanto se mantém positiva no tempo depois calculamos o equilíbrio livre-doença calculamos a fórmula depois para determinar o número de reprodução reescrevemos o sistema assim e conseguimos chegar a uma forma para a matriz F que é a matriz dos termos das novas infecções e para todos os outros termos e calculamos o número de reprodução assim como vê esta fórmula não é muito agradável de se ver desculpem não é muito agradável de se ver e o estudo que foi feito foi portanto numérico neste caso em termos de por exemplo variação do número de reprodução em função por exemplo das pessoas que passam de não diabéticos a diabéticos e por aí fora já vamos ver portanto depois calculámos então mostramos que o equilíbrio livre-doença era assintoticamente estável localmente se as raízes portanto o argumento fosse maior que pi sobre 2m e portanto depois isso só acontecia portanto mostramos que ele era instável se o R0 fosse maior da pi e portanto fizemos então as simulações e aqui o que podem ver é a variação do R0 em função das pessoas daqueles que passam a ter diabetes que é o teta portanto pode ver-se aqui e daqueles que têm resistência à primeira linha de antibióticos que pode ver-se assim aqui e como podem ver tanto numa situação como na outra o R0 aumenta bastante certo e portanto aqui também é outra forma de ver exatamente a mesma informação pronto isto foi feito para o valor de alfa ou seja da ordem fracional igual a 1 portanto será o sistema inteiro certo e fizemos também para outros valores da variável alfa e obtivemos resultados análogos portanto sempre um aumento do valor do número de reprodução quando aumento as pessoas que desenvolvem diabetes portanto reparem o que é que é o número de reprodução sei que já todos sabemos a esta hora porque já foi falado várias vezes aqui também neste simpósio o número de reprodução é o número de novas infecções neste caso por tuberculose numa população que é totalmente suscetível e é o número de infecções provocadas por uma pessoa que tem a tuberculose e que entra nessa população totalmente suscetível portanto o que isto está a dizer é que se houver mais diabéticos e se houver mais resistência às drogas que neste caso são os antibióticos para tratar a tuberculose então eu vou ter o maior número de reprodução ou seja eu vou ter mais infecção ou seja mais transmissão da tuberculose ok pronto depois fizemos também portanto estudamos também a variação do número de reprodução para os indivíduos a variação dos indivíduos que tinham portanto estirpes multiresistentes e da resistência também aos antibióticos de primeira ordem como podem ver há aqui um aumento também do número de reprodução como já estamos à espera podem ver melhor se calhar aqui na figura que está do vosso lado direito e há uma maior influência do portanto do há quando ou seja dos indivíduos claro dos indivíduos que recuperam quando portanto a resistência aos antibióticos é maior fizemos a mesma coisa para outro valor da não sei se conseguem ver a minha mão então aqui outro valor da variável da derivada de ordem fracional depois avançámos com o estudo e calculámos a estabilidade global do equilíbrio livre de doença portanto esta técnica também é conhecida e o que é que aconteceu provámos que o equilíbrio livre de doença era sintoticamente estável globalmente se o número de reprodução fosse inferior a 1 e se estas duas condições aqui foram ser desfeitas mas há aqui um problema que é não é um problema é exatamente aquilo que acontece na vida real e portanto isto é um resultado que faz sentido que é os termos naquelas matrizes portanto a condição H2 que é esta aqui que não satisfaziam esta condição estavam relacionados com a reinfecção endógena ou seja todos nós sabemos que na tuberculose portanto há a probabilidade de haver reinfecção é muito elevada e portanto isso faz com que conseguir um equilíbrio livre de doença seja difícil portanto epidemiologicamente o que é que isto quer dizer quer dizer que enquanto existir reinfecção exógena não é possível livrar a população da tuberculose portanto isto faz todo sentido o resultado que obtivemos depois calculamos também a análise de sensibilidade portanto do R0 para diferentes valores de parâmetros aqui só pusemos os sinais mais e menos portanto um sinal mais significa que se eu aumentar aquele valor de parâmetro o meu número de reprodução aumenta o que significa que eu vou ter portanto mais infecção portanto mais transmissão neste caso da tuberculose um sinal negativo significa que se eu aumentar aquele parâmetro eu vou ter uma redução do portanto do número de reprodução o que significa que vou diminuir a transmissão neste caso da tuberculose portanto por exemplo este aqui aquele parâmetro que já tínhamos falado o da resistência que este sigma tem o da resistência aos antibióticos de primeira linha contra a tuberculose é positivo aqui o sinal isto significa que se eu aumentar esta resistência então eu vou ter mais transmissão portanto faz todo sentido portanto o nosso modelo tal como se tem observado portanto em epidemiologia está de acordo com que a influência da diabetes é negativa na evolução da tuberculose e mais ainda se eu tiver estirpes multiorresistentes portanto os pacientes que têm diabetes têm o sistema imunitário imunodeprimido o que significa que podem podem estar portanto também mais propensos à resistência aos antibióticos e portanto e depois podem desenvolver então patógenos bactérias ou vírus que sejam resistentes a esses mesmos antibióticos portanto o modelo sugere que aumentando a diabetes ao longo do tempo vai haver uma maior incidência da tuberculose também ao longo do tempo e da tuberculose com os estirpes multiresistentes associada às estirpes multiresistentes neste caso seria necessário dados reais para poder fazer um tuning melhor portanto calcular valores óptimos dos parâmetros mas não tínhamos à data esses dados reais e portanto este é apenas um modelo teórico nós aqui na altura dissemos que a derivada fracional podia estar associada a muitas diferenças que existem nos indivíduos porque nós e eu em particular temos sido muito interessada em qual seria o verdadeiro digamos significado de uma derivada de ordem fracional num modelo epidemiológico quando aplicado ao modelo epidemiológico e portanto a maioria dos modelos como eu já disse que temos visto o que faz é aplicar diretamente é substituir a derivada inteira por uma derivada de ordem fracional e portanto matematicamente aquilo é um exercício que se faz bem e que está correto em termos depois de aplicação e por exemplo imaginem que quero ir depois ter com alguém um médico num hospital etc alguém responsável do governo e explicar-lhe o que é que faz ali aquele alfa naquele modelo se calhar depois torna-se assim um bocadinho mais difícil e portanto para eles escrever uma coisa assim para os médicos etc não é assim aliás como nós todos sabemos alguns médicos fogem sempre que a gente apresenta uma equação matemática basta uma que já é um bocadinho complicado ou pode ser mas depois temos aqueles outros portanto investigadores da área que aceitam perfeitamente os nossos modelos e que os compreendem e que querem que os ajudemos a perceber determinado fenómeno mas se lhes apresentarmos um modelo inteiro com os parâmetros em que uma taxa de mortalidade é aquilo que eles sabem uma taxa de natalidade é aquilo que eles sabem portanto sabem defini-la perfeitamente podem-o saber calculá-la mas sabem o que é biologicamente ou epidemiologicamente quando lhe colocamos ali uma coisa elevada num alfa eles questionam portanto a utilidade daquilo e eu também questionava e então andei a procurar na bibliografia e finalmente encontrei um artigo de 2021 portanto foi mesmo publicado muito 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 recentemente em que 70 e eu aconselho a quem quem goste de fazer portanto aplicações à epidemiologia que leia este artigo portanto o que eles estão ali a utilizar é uma portanto utilizam algumas funções estatísticas portanto colocam lá uma estocasticidade e cadeias de Markov para tentar para tentar derivar modelos de ordem fracional compartimentais neste caso portanto em compartimentos e portanto que façam sentido em que aparecer lá a derivada uma derivada de ordem alfa faz todo sentido portanto se forem tem lá o modelo SI tem lá o modelo SR e portanto visto daquela perspectiva e com a explicação que está nesse 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 artigo faz todo sentido portanto eu recomendo se me é permitido a leitura deste artigo antes de finalizar gostava de convidá-los a todos para esta conferência que vai ser realizada no final de junho no Porto onde estou neste momento em Portugal o Xer era o professor Terreiro Machado assim como já foi de outras conferências que organizei inclusive a última foi de 4 a 6 de outubro de 2021 foi online ele era o Xer e ele faleceu exatamente no dia 6 de outubro no último dia da conferência após lhe termos cantado os parabéns portanto cantámos-lhe os parabéns às 6 da tarde sensivelmente e ele faleceu nessa noite fez 64 anos nesse dia pronto esta conferência aqui esteve inicialmente prevista para 2020 entretanto devido à pandemia Covid-19 que nos assolou e ao mundo inteiro adiámos para 2021 mas entretanto achámos também que as condições ainda não estavam em termos de saúde pública satisfeitas para poder receber as pessoas neste momento pensamos que em finais de junho portanto já estaremos em condições de receber as pessoas aqui no Porto pessoalmente portanto estão todos convidados se quiserem vir ter connosco entretanto têm aqui o meu e-mail se tiverem alguma questão o meu Orquide e o Researchgate se quiserem contactar-me mais uma vez antes de terminar queria agradecer a todos e especialmente ao professor Edmundo Capelas pelo amável convite que me endereçou e foi uma honra estar aqui convosco a conversar um bocadinho sobre epidemiologia muito obrigada a todos Obrigada professora Carla pela apresentação e nós temos alguns comentários e perguntas que eu vou lendo para vocês Nós começamos com um elogio do professor Edmundo que é professora Carla sua presença abrilhanta o segundo simpósio Obrigada pela UNE e da organização realmente foi uma palestra maravilhosa e que realmente abrilhantou o nosso simpósio Obrigada Depois nós temos um elogio e um comentário da Noemi que é excelente palestra professora a senhora poderia indicar um método para demonstrar a positividade das soluções do modelo 2 que está no slide 40 e para a estabilidade do modelo 2 do slide 45 muito obrigada só que tem uma continuação da pergunta dela que depois ela postou que é a segunda pergunta já foi respondida ao longo da palestra muito obrigada excelente palestra obrigada professora Carla ok então muito obrigada pela questão foi portanto o método é o habitual foi foi calcular portanto os integrais portanto cada uma das cada uma das 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 equações que temos aí portanto se quiser eu depois posso enviar-lhe se me mandar um e-mail posso enviar-lhe o artigo para ler não é assim é um método natural neste tipo de equações está bem espero ter respondido envia-lhe o e-mail que eu envio-lhe o artigo e depois de ler portanto a demonstração se não perceber alguma coisa terei todo o gosto em ajudar está bem temos mais elogios agora do professor Rubens palestra maravilhosa grande clareza de conceito estou impressionada parabéns professora obrigada vocês são muito gentis eu ainda tenho muito que aprender acredito temos mais elogios bela palestra trabalho maravilhoso professora Carla parabéns obrigada muito obrigada agora o professor Félix um grande prazer em assistir a sua palestra gostaria de saber o que muda no modelo se considerarmos a vacina muda muda temos que temos por exemplo em termos de vacinados não é temos que considerar as pessoas suscetíveis que são vacinadas portanto têm que ir para um outro compartimento portanto temos que acrescentar compartimentos depois essas pessoas como a vacina não é 100% portanto eficaz portanto têm que receber imagina vamos ter que ter muito provavelmente agora depende do grau de complexidade com que quiser o modelo mas teríamos que ter por exemplo um outro compartimento para pessoas que já tenham por exemplo tomado uma segunda dose portanto o reforço depois para calcular tem que ser assim é mesmo isto depois para saber qual é a eficácia da vacina num primeiro reforço temos que ver na literatura não é saber se é 50% se é 60% se é 70% temos que ver quanto é que é portanto a imunidade conferida parcial depois no segundo reforço já o parâmetro já terá que ser ligeiramente maior pensamos nós não é mas por exemplo para outras TIRP já é diferente e se quisermos percebe quer dizer há 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 bastantes alterações algumas alterações que têm que ser feitas no modelo está bem não é só não é só escalar por um parâmetro ok estes passam daqui para ali para os vacinados e depois ficam por ali não depois esses vacinados vão ser infetados não é e depois eventualmente podem ir por exemplo para sintomáticos será muito mais provável não é passarem para sintomáticos em vez de ser sintomáticos e por aí fora quer dizer há assim toda uma série de conceitos epidemiológicos não é que acontecem na realidade depois vamos ter que ter em consideração para um novo modelo não sei se respondi completamente mas eu própria tenho que pensar mais nisso nós temos mais perguntas e elogios só por questão de tempo eu vou ler só mais uma pergunta que é a pergunta chegaram a verificar o comportamento no plano de fase para os casos de alfa igual a 1 e alfa menor que 1 e se quiser notar alguma estranheza da trajetória próximo do equilíbrio para o caso fracionário mas estamos a considerar o que? o segundo modelo o segundo modelo não é? porque era o único assim estranheza como não estou a perceber habitualmente o que acontece portanto nos modelos de ordem fracional é que quanto menor for o alfa isto está relacionado com as características dos próprios modelos de ordem fracional quanto menor for o alfa mais rapidamente se dissipa mais rapidamente se vai para o equilíbrio quer dizer é só isso não há assim mais nada de extraordinário é professora sim, sim, sim eu queria fazer só um comentário já aproveitando aí que eu tenho o José Paulo fez uma pergunta sobre delay o modelo é com delay dependente do estado ou não? não, não aquele delay que fizemos no modelo modificado do Covid com o professor Terreiro aquele delay é só o delay a partir do momento que a pessoa é infectada e que fica infecciosa portanto há um período de altura para a variável para desculpa para as tirpes de delta para as primeiras estirpes esta não a Omicron para ser mais rápido o período em que a pessoa fica infecciosa até a pessoa ficar infecciosa mas na delta era entre 5.6 e 7 dias após a infecção é que a pessoa ficava infecciosa ou seja só quando a pessoa é infecciosa é que consegue transmitir ao outro entende? por isso é que estamos a considerar esse delay desde que a pessoa tem contacto como suscetível até que fica infecciosa e consegue infetar os outros é esse o delay que me refiro aí não sei se responde à questão desculpa muito obrigada e agora às 11h30 a gente começa a apresentação 18h e a gente espera todo mundo na próxima apresentação então professora muito obrigada obrigada eu a todos sinceramente de coração vocês são muito simpáticos acredita que ainda tenho muito que aprender obrigada professora obrigada mais uma vez pelo convite obrigadíssimo obrigada obrigada Graziani ai Obrigado.